Meu Deus! Bem, agora está lá embaixo na batalha! Olha o view lá embaixo, vocês viram? Olha lá! Olha a altura que está voando lá, cara! Olha lá! Olha lá! E é um tornado mesmo, cara! Olha lá! Olha a bonizinha lá embaixo! Sim, tomara que vá para lá, porque se vier para cá você vai voar esse para continuar! Olha! E olha o tamanho que está voando Olha aquele bônus alto ali! Aham! Você pode se preparar que vem para cá! Olha lá para o banheiro! Isso não é nada, cara! Está rancando tudo, ele está mostrando tudo! Olha lá! Olha esse bônus lá! Está arrancando tudo! O cara vai embora! Vamos filmar aqui! Eu entro doido! 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 Vem pra cá. Estrelhou esse aqui agora. Vem aí, vem aí. Onde está o carro? Olha a gente, olha lá! É o YouTube! Olha lá, o pote! Olha! Olha ali! Olha os carros lá! Olha! Nossa, merda!